Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Bloodstrike E no vídeo de hoje eu vou tá fazendo maldade de bazuca Vai ser minha primeira vez jogando com esse estilo de arma, né? Uma arma explosiva Então botei aqui a RPG-7 Que tem um dano de 70, alto dano a veículos Ou seja, ela dá um dano maior apenas em veículos Agora nos bonecos eu acho que você não mata com apenas uma bala Porque ela dá 70 de dano Vou ter que dar a bazucada e depois puxar aqui a P90 E vamos ver se é bom esse combo, né galera? A gente dá a bazucada e depois puxar logo em seguida a P90 Eu acho que os caras ficam em choque O dano explosivo é muito alto, o barulho é muito alto Então eu acho que o cara tomou tiro e já se assusta Entendeu? Então vamos se divertir jogando aqui de bazuca Deixa o like aí no vídeo se vocês curtirem Se inscreva no canal se você é novo por aqui Ativa o sininho das notificações E vamos que vamos fazer essa maldade Vamos ver se eu consigo fazer aquela baguncinha Jogando de RPG Nunca joguei de RPG aqui no Bloodstrike Será que é a pelona? Tem um cara nas minhas costas atirando em mim E ele vai morrer, cara Se ele ficar bobeando ele vai tomar nas birix Roubei aqui, ó Tomou O cara vai se curar Vai se curar não, rapaz Volta aqui Olha, ele foi pro cantinho pra se curar A gente precisa de mais grana Pra comprar o meu loadout Boa Consegui machucar bastante dinheiro aqui Olha o maluco aqui embaixo, olha lá Cara, essa arma que ele é boa no hipfire Hipfire dessa Vector é muito forte Ah, tem uma K47 Vou pegar essa K47 mesmo Beleza, a gente já tem a grana pra pegar a bazuca Vamos pegar logo E fazer aquela baguncinha Hihihi Ó, tem a bazuca Vamos pegar a bazuca E a gente também já pega aqui A P90 Certo A gente precisa pegar um lugar alto E ficar dando bazucada nos inimigos Vamos subir aqui em cima Nessa tirolesa E eu tô escutando tiro, hein A gente já lança o AV Sobe aqui em cima E ó Bora dar bazucada Tô falando pra vocês, ó Que tem que ser duas bazucadas Pra matar, ó Tá, o primeiro já foi Ó Ali tem mais um Corre, irmão Corre Eu acho que era bote esses dois Já avistei outro Ai, quase que pega Era o samurai Não pegou Opa Opa, dei uma Ai, quase que eu roubei aqui Vai, 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 vai Matei Vamos lá finalizar Ai Emulador XP Bom, conseguimos levar os dois Tô ficando sem munição De bazucas Tá, esse aqui teve que ser na Na bala mesmo Ixi, xixi Alguém tá me atirando Quem? Tenho três balas Dá pra gente matar Não Fiz cagada Não era pra ter feito isso Beleza, foi uma Que isso Mano, o cara não morreu com Com duas bazucadas Eu vou lá no meu loadout Pode dar muito ruim isso Mas também pode dar muito bom Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vai, vai, vai Vou ajudar a cair todo torto Aí não pode Vamos na pistolinha mesmo Emulador XP Ele só tinha pegado aqui A minha P90 Não pegou a bazucas Também quem que vai jogar de bazucas No bloodstrike Quem vai ficar jogando com essa Essa bomba Já avistamos Já avistamos Demo uma Ah, você voltou Pegar a Heingraut A gente pegar a Heingraut Oh, ele correu, ele correu Corre mesmo, meu bom Corre mesmo Já avistamos mais um Tô Pegou um Pegou dois Já tô escutando barulhos de passo Eu vou dar uma bazucada E já vou puxar minha P90 Porque eu vi que Não dá Pra ficar carregando ela Bazucou Matamos Mais uma vez Carregamos Não, 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 não Não rouba a skill, não Não rouba a skill, não Toma Corre, irmão Corre Desgracinha Morre Beleza Usamos aqui a abelha Tamo dentro da safe Wave de cria E vamos que vamos pegar novamente a Heingraut Já avistamos um item Pou Ai, se pega nas costas dele Se pega nas costas dele Ia ser interessante Toma Esse aqui eu vou finalizar Cadê você, cadê você? Oxe, o cara sumiu Sumiu não, ele tá aqui dentro Morto Morto Como é que isso não pegou? Como é que isso não pegou? Tá, ele já tá A desgracinha Ela voltou no mesmo lugar E ela já tá com o colete no máximo Tô com preguiça de usar kit médico Mas só se a gente usar abelha A gente tá com 14 kills E ainda tem 10 bonecos vivos É pra gente fazer mais de 20 kills Eu acho que os caras tomam um tiro de bazooka E eles ficam em choque Olha lá, tá vendo o cara correndo? Aí, ó, tá morto Tá morto, Will Tem alguém dando bala de sniper aqui de cima Vamos tentar pegar ali de costas Vou dar uma bazookada e vou no soco Oi, 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 oi O cara pegando drop Tá, mais 4 bonecos Não vai dar pra gente fazer 20 kills Infelizmente, eu queria fazer 20 kills Mas tem apenas 3 jogadores vivos Ele tá aqui em cima Vamos dar uma bazookada aleatoriamente Foi bem ruim essa bazookada Vem aqui, rapaz Tô 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 Aparece, né, Felipe Que eu vou deixar você ficar vivo Ele tá subindo Ele tá subindo Vai tomar uma bazookada Será que ele vai subir? Sobe aqui, meu bom Quero ver se você tem coragem Se for corajoso, você sobe Ele não vai subir Ele vai ficar só me esperando Ele veio Já foi um Foi dois Eita, eita Ah, não Para Para Não, me fala Como que esse cara não morreu, galera Me fala Eu dei duas bazookadas nele Foi, tipo assim Certeiro E ele não morreu Ah, entreguei muito Entreguei muito Mas foi divertido Foi divertido A gente tá jogando de bazooka aí See, I don't know You at all But I'm bout it If you bout it Don't give a fuck If you're involved Cause I'm bout it If you bout it Yeah I'm bout it